Ok, então vamos começar agora mais um vídeo de análise de sites, aqui é o Nathanael Oliveira do Portal Marketing Digital e nesse vídeo eu vou analisar o site de uma pousada, a pousada Buriti e dentro da categoria turismo, lazer, vamos colocar assim, então a ideia é analisar o site dessa pousada, então vale aí também para a questão de hotéis, talvez apareçam outros hotéis aqui, outros sites, mas nós vamos começar aqui a falar sobre a pousada Buriti e dar algumas ideias do que pode ser feito aqui para analisar esse site para que ele possa gerar resultados, eu vou estar sempre buscando pontuar o mesmo procedimento, o mesmo passo a passo, à medida que eu vou avançando nos vídeos eu vou aprofundar um pouco mais na análise, então vou falar de pontos mais técnicos, utilizar algumas ferramentas, mas eu gosto sempre de bater esse primeiro olhar e já dar a primeira visão de que em todos os sites você possa fazer isso também e obviamente no site da sua empresa. Então o ponto principal é o seguinte, quando eu olho para esse site e eu estou fazendo questão, estou fazendo questão de chegar direto no site sem ter visto antes, então eu estou escolhendo os sites das sugestões que eu recebi, eu quero abrir logo e começar a gravar sem nunca ter visto, porque eu quero dar para vocês exatamente a minha primeira impressão e a primeira impressão que muitas vezes vocês vão ter no site, porque quanto mais você faz isso, novos sites você vai vendo e você automaticamente já consegue dar uma análise sobre o site. Então aqui, o primeiro ponto desse site e o primeiro grande erro e o grande problema desse site é que ele não é claro no call to action, no primeiro objetivo dele, no que eu quero que a pessoa faça assim que ela entre. assim como eu mostrei exemplos na primeira análise que eu apresentei, tem que ter uma meta clara daquilo que você quer que a pessoa faça quando ele chega na sua página. Então eu vou dar sempre o exemplo aqui do Marketing com Digital, onde logo que a pessoa entra já tem claramente o que eu quero que ela faça, no sentido de o que é mais fácil que ela faça, que é exatamente o que nós oferecemos. Então tem aqui, quero ser um membro VIP, seja um membro VIP e eu vou ter toda a navegação aqui e voltei aqui, vejo o que é que você vai ver, então tem uma apresentação. Então o que é o errado aqui, o que precisa ser melhorado? Não tem uma apresentação direta do hotel. O ideal é que essa home é que ela fosse feita uma apresentação direta do hotel. E a parte mais importante de um exemplo desse hotel, esse hotel é um hotel que eu particularmente conheço, já fui algumas vezes nesse hotel e eu gosto muito não só da forma como eles conduzem a estratégia deles. Eu conheci esse hotel porque eu fui num evento que aconteceu nesse hotel, dois eventos que eu fui foram nesse hotel e eu tive a oportunidade de conhecer, porque eu fiz a reserva e tudo, então eu tive a possibilidade de experimentar como que eles funcionam. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estava fazendo uma escala, então esse hotel ficou nos Estados Unidos, ele tem no Brasil também, mas esse que eu fui foi nos Estados Unidos, e eu fiz uma escala e faltava mais ou menos, esse hotel ficava em Austin, Texas, e eu estava fazendo uma escala em Dallas, então ia demorar mais ou menos uma hora e meia para chegar, duas horas, e eles me mandaram um e-mail na hora que eu tinha reservado, perguntando assim, olha, provavelmente você já deve estar chegando, se você já quiser confirmar a sua hospedagem, basta dar o ok aqui. E aí eu dei o ok e eles já passaram direto o cartão de crédito, então eles já autorizaram a passagem, quando eu cheguei lá, meia hora depois eles já me mandaram um e-mail falando assim, olha, esse é o número do seu quarto, apresente na recepção e pronto. Então eu já cheguei lá, já estava tudo pronto, eu só peguei o cartão e foi muito bom. Um dia depois eles mandaram um e-mail falando assim, olha, se você quiser conhecer o espaço, e aí apresentaram o espaço do hotel, então eles, durante toda a minha cidade eles foram conversando comigo através de e-mails, e no dia da minha saída eles falaram assim, olha, seu checkout já está pronto, confirme aqui como que ficou a sua conta. E já estava tudo, a alimentação, tudo já tinha passado. É óbvio que é um nível bem avançado de customização, de gerenciamento de clientes, mas é algo que vale a pena donos de pousadas, hotéis, prestar atenção também. Mas o que eu quero chamar a atenção para a diferença que existe entre esses dois sites? A primeira diferença é a questão da reserva. Então se você entrar aqui, eu já tenho fotos do hotel, fotos do ambiente passando, e aqui eu já tenho aqui, faça a reserva. Então eu já tenho aqui a data de chegada, a data de partida, eu já tenho todas aqui. Eu posso imediatamente dizer, ah, vou chegar no dia X, vou embora no dia X, eu posso já checar se está disponível. Tem aqui para colocar especificamente com a cidade, então eu posso fazer isso, mas rapidamente eu já posso fazer a minha, checar a minha reserva. Então eu consigo ver, consigo dizer quantos corações são, as pessoas, eu já consigo falar se é alguma coisa especial, eu já coloco todas as informações e imediatamente eu faço a reserva. Aqui na pousada Buriti, quando eu clico em reserva online, eu venho para essa página aqui, que é muito semelhante ao que eu tenho. Só que essa página aqui, ela já deveria estar na home. E eu sei, porque provavelmente eles não fizeram isso, porque aqui é um sistema diferente. Aqui eles estão usando o que? Reservas.com.br. Então não está dentro do domínio. Então eles têm um sistema, provavelmente terceirizado, que fica fora. Mas o que seria o ideal? O ideal é que ele fizesse um embed aqui na home, que tivesse uma tela aqui na frente, onde a pessoa já pudesse fazer a reserva direto, ou simular a reserva diretamente e tivesse fotos do local. Eu entendo também que essa foto de fundo, ela valoriza. Então mais uma vez, eu peguei esse site, eu nem sei especificamente onde é. Eu vou olhando aqui agora. Mas eu entendo que ele quer valorizar o local, a beleza do local. Então eu tenho fotos aqui do local, as pessoas em atividades, a natureza. É um local muito bonito, muito paradisíaco. Mas ele quer destacar, mas o ideal é que fosse algo mais direcionado. Aqui é o direto, não tem muita informação. É foto aqui em cima, é a imagem aqui abaixo, é informando que pode pagar com qualquer cartão, é pedindo para pagar com o Facebook. É muita, muita informação de uma vez só. Você só precisa que a pessoa dê uma ação. Uma ação. A primeira ação é, a ação é da questão da reserva. E próxima à reserva, você pode ter essas imagens que estão aqui. Você pode ter essas imagens da mesma forma que está aqui. As imagens de fundo passando. Aqui, se você observar, o foco do hotel é para negócios. Então eles tratam dessa forma. Reunião de negócios, você tem aqui um happy hour, as pessoas conversando. Você vai ter aqui questão de encontros. Então ele vai trabalhar para o público dele. Então um jantar de negócios, jantar de reunião. E ele vai falar da comodidade do espaço. Então o que esse hotel vende? Ele vende o espaço dele. A comodidade, um local para negócios, um local para reunião, um local para encontro, para momentos. Então essas informações estão aqui. Da mesma forma aqui, o que a pousada quer vender? A pousada quer vender a aventura, a natureza, os peixes aqui, toda a beleza do local. Então o ideal é que existisse aqui um único quadro onde faça a sua reserva e estivesse todas as informações abaixo e essas informações estivessem organizadas. Tem esse tour virtual 360. Vou conferir aqui. Provavelmente deve ser aquele modelo de você ir navegando, tipo o Google Street View, talvez. Mas aqui não apareceu. Talvez seja só o nome do tour 360 e venham as fotos. Então aqui, as fotos estão estilo foto de... As fotos não estão boas. Isso aqui... A roupa dobrada, não sei se isso é um estilo que... Ah, é tipo um lacinho. Enfim. Confuso, tá? Então, às vezes é o excesso. Então, preste atenção aqui. Eles precisaram mostrar foto de todos os cômodos? Aqui. Eles precisaram mostrar todos os ângulos do quarto? Não, eles mostraram o quarto. E o quarto realmente é assim. Obviamente que a foto está mais bonita, mas o quarto é assim, ponto final. É uma visão do quarto. Não precisa ter todas essas fotos de todos os ângulos. Ninguém vai alugar a pousada, vai morar. Ele vai passar um período. Então, sabe? Não precisa ter todo esse detalhamento de várias fotos. Tem foto do ângulo, tem foto do armário, tem foto disso, tem foto daquilo. Então, eu particularmente não usaria isso. Menos é mais, tá? Nesse caso, então, esse aqui é um exemplo claro pra mim de simplicidade e estilo que mostra, olha, o quarto, como é legal, o local de encontro, onde você provavelmente vai ter uma reunião, o local onde você vai ter um happy hour. Então, a recepção mostra aí um pouco do local, do evento. E sempre uma frase aqui, esteja aqui para continuar a conversa no bar. então, a ideia de happy hour, então, sabe? Então, tudo relacionado, espaço para ficar junto. Então, tudo, seja conectado com seus amigos. Toda aqui, uma foto com o... uma foto como... posicionando. Então, o ponto aqui é posicionamento. Então, eu não vejo, de fato, para quem é o posicionamento dessa pousada. É para a família? É para a casal? Para os dois? Para quem é? Então, trabalhar esse posicionamento. Então, vocês vão prestar atenção que eu não estou entrando em detalhes técnicos, não estou entrando nem detalhes de palavras-chave, nem nada. Eu estou falando de posicionamento. Isso é uma coisa muito importante que todo site precisa ter um posicionamento. é deixar claro para quem ele é, o que ele é e o que a pessoa deve fazer. E, definitivamente, o site não está com esse posicionamento. Então, o ideal é que... esse site é um site que eu começaria 100% do zero, reestruturaria totalmente, porque ele não dá esse posicionamento, ele não valoriza o que provavelmente ele é, aqui pelas fotos, aqui pelo quão bonito ele tem demonstrado que ele é. Uma coisa que eu quero fazer aqui para complementar um pouco mais esse vídeo, então, Pousada Buritino, Bom Jardim, então, Bom Jardim Nobres, MT. Eu não consigo me identificar, eu não consigo me identificar que talvez seja Bom Jardim da Serra, eu não sei especificamente, mais uma vez, como eu falo, eu quero ver de imediatamente, sem, sem, sem nenhum conhecimento prévio. Então, não sei nem de onde é, eu quero ter essa primeira, essa primeira imagem. mas, pelo que eu vejo aqui, Pousada, então, Pousada Bom Jardim, e Agência de Turismo, então, tem aqui a Pousada Buriti, Pousada Bom Jardim, Pousada e Agência de Turismo. Então, vou pegar aqui essa Pousada Bom Jardim, aparentemente, então, Pousada Buriti, provavelmente é o local aqui, distinto de Bom Jardim em Nobre, então, beleza, é o local, então, provavelmente as pessoas pesquisam por Pousada, em Bom Jardim, em Bom Jardim da Serra Minas, beleza, então, essa, possivelmente é uma busca, então, vou pegar esse primeiro site aqui, deixa eu voltar aqui, para aquela busca que eu peguei, esse site, então, vou pegar esse site aqui, e eu começo a fazer uma primeira análise, esse site também, é, no comments, não é o que eu estou comentando agora, mas, enfim, você vê que, é, não é um site que está dentro aí dos padrões, para realmente, gerar um tipo de engajamento, ou estratégia, é, de conversão, mas, de fato, ele está aqui, posicionado, para Bom Jardim, hotel, palavra, então, o título aqui, mais de 65 palavras chato, não está, o ideal, mas, anyway, então, agora, eu vou, por Simrush, ferramenta que, eu, particularmente, é a única ferramenta que hoje eu pago, que a gente usa, porque ela vai me dar a linha que eu quero, eu não gosto, ninguém precisa, eu, particularmente, não fico acompanhando, partes de tracking, de HTML, com outras ferramentas mais avançadas de SEO, eu uso, mais simples, e, a gente consegue ter, ter bons resultados, eu vou fazer até melhor, não vou nem logar, eu vou olhar aqui na versão gratuita, porque ele vai me dar informações já relevantes, importantes aqui, para eu ter uma noção aqui desse site, então, quando eu olho aqui, por que eu estou olhando do concorrente? Porque eu quero saber a que nível está o resultado que ele está gerando, para essa palavra chave específica, e como que está esse histórico dele, então, eu vejo aqui, bom, o jardim, nobres MT, que é também a localização, nobres pousadas, uma busca bem menor, mas eu tenho aqui uma média de 2.400 buscas, 2.900 buscas, ele está em segundo colocado, aqui ele está, em terceiro colocado, ele faz anúncio, então, o concorrente está comprando tráfego, e 35 é orgânico, e aí vem aqui essa divisão, isso é muito importante você ver também, dos concorrentes, ou que seja, o que eles estão investindo, então, mais da metade do tráfego dele, vem de busca paga, então, eles estão pagando palavras chaves, daqui a pouco eu olho qual é a palavra chave, mas está vindo do orgânico, também as palavras chaves, que ele está comprando, quando eu venho aqui, na parte de publicidade, eu vou identificar aqui, essas palavras, então, eu tenho aqui algumas palavras que ele compra, pousada nobres MT, então, ele leva para home, então, uma média de mil, mil buscas, que recebe mês, uma média de custo, de 0,24, o CPC, custo por clique, 0,24, ele leva para home, então, todos os links dele, todas as páginas, levam para home do site, então, basicamente, essas são as palavras chaves aqui, que ele está comprando, se eu estivesse na versão paga, eu estaria vendo, o restante das palavras chaves, mas aqui eu tenho pousada nobres MT, passeio, pousada, agência de turismo, flutuação, cachoeira, rios e peixes, então, aqui eu tenho um anúncio, dos concorrentes, aqui, o que eles estão apresentando, agora, o Senrush adicionou isso aqui, que são os blocos, o block, que vem aqui, que vem na lateral, e, button, também, aqui a parte que vem, a, onde que está posicionado, onde que está direcionado, aqui, o anúncio, então, isso é muito legal, para você ver, até, a questão dos concorrentes, onde que eles estão posicionados, as palavras chaves, que eles estão utilizando, então, se o site está investindo, Se o concorrente está investindo nessa palavra chave Provavelmente, e ele vem investindo há um bom tempo Provavelmente essa palavra também gera bons resultados E é um tipo de palavra que vale a pena prestar atenção também Então deixa eu voltar aqui para o Pousada Buriti Pousada Buriti, eu quero pegar agora o Pousada Buriti E colocar aqui no Singlish Então percebe a sequência Primeira análise e mais importante Visual, peraí Tem uma chamada de ação, tem um posicionamento Mostra qual é o público Não, não mostra Não tem um direcionamento, não tem uma congruência As coisas mais importantes não estão aqui As fotos não estão legais Então, sabe, tudo muito destacado Esse fundo confunde Então não está bom Esse é o tipo de site que eu falo para o cliente Começa tudo de novo Enfim, muita coisa Então não precisa Tem muita foto, tem muito poluído Muita informação De verdade Tem que ser mais simples Melhor ter uma galeria de fotos especificando do que Dessa forma Então esse é o tipo de site que vale a pena Começar 100% do zero E fazer uma coisa bem mais clean Bem mais específica Então deixa eu dar uma olhada aqui no Pousada Buriti No Sem Rush Para ver como que está Essa divisão Então aqui, ele começou agora Em março Que começou a ter mais resultados Deve um crescimento Na parte Orgânica O azulzinho aqui De orgânico Provavelmente Pelo início do trabalho Que foi feito aqui O Leonardo Um dos alunos do Expert Friends Online Que esse é o site Que ele compartilhou conosco No grupo Que eu estou falando Então provavelmente Já deve ser feito Do trabalho dele A mudança de palavras-chave E agora ele começa a ter resultado Então é gritante Então um site Que não tem nenhuma visita E de repente Acontece isso Isso é o que acontece Pessoal Quando você faz um trabalho De estratégia Quando você coloca A palavra-chave Que tem que ser colocada Quando você alinha Do jeito que tem que ser alinhada Então ainda tem muita coisa Para ser feita nesse site Mas aqui você já começa a ver Os primeiros resultados Que aparecem aqui Para Os primeiros resultados Que começam a aparecer Então isso aqui já é algo Interessante a ser apresentado Para o cliente Você vê que não existe Nenhuma compra de palavras-chave Nenhuma Não existe uma compra de tráfego Para esse domínio específico Ao contrário do que eu apresentei No site concorrente Então é ideal Pegar aquelas palavras-chave Que são de um site concorrente E já criar campanhas também Para aquelas palavras-chave Mesmo que o cliente Não tenha uma grande verba Para investir É bom ele fazer um primeiro Investimento também Mas o ponto mais importante Nunca Nunca faça um anúncio Levando para somente Uma página para home Só se for no estilo Do hotel Que eu apresentei O Regency Que ele já tem uma home Pronta para receber As pessoas Já tem uma home Pronta para Pronta para Para converter Se for um tipo de home Que não vai converter Então Não é Não é ideal Então o Regency Ele já tem O anúncio Que ele faz Na verdade Aqui o Triple Advisor Também compra a palavra-chave É muito comum Que eles façam isso Mas o anúncio Que ele faz Então ele compra A própria palavra-chave dele Mas ele vai levar Para a home Porque a home Porque a home Já tem o papel De converter Já tem o papel De converter O anúncio Então deixa eu fazer Uma simulação aqui Estou falando aqui Vou para a Austin Texas Vamos imaginar Que eu vou entrar No dia 19 E vou ficar Até o dia 28 Então deixa eu checar Aqui a viabilidade Então ele já entra No sistema Percebe que já entra Agora na parte de sistema E ele vai agora Falar o momento Que nós vamos Verificar a disponibilidade Aqui dos quartos E ele já vai me dar Aqui os valores Então ele já me apresenta Aqui o valor em dólar E já vai apresentar Aqui os dois hotéis Que tem aqui em Austin E eu posso ir prosseguindo Com a minha reserva Então percebe que Por isso que é legal Ele investir Em anúncios Porque já é direto Então já converte direto A pessoa já chega na home Já converte diretamente O que não acontece Hoje aqui Se a pessoa chegar aqui Ela pode ir para qualquer canto Ela pode olhar E não é garantia Que ela vá Para a reserva Então é ideal Que tenha Essa página aqui E uma dica extra Para finalizar esse vídeo É Se é em Em Bom Jardim Existe essa busca Por Bom Jardim Nobres Esse site Deveria ter um blog Produzindo o melhor Conteúdo Sobre Bom Jardim Nobres Sobre o que fazer lá O que comer Para onde ir O que fazer Quais as melhores dicas Qual é a praia Que você deve conhecer E restos Então ele tem que Produzir muito conteúdo Por quê? Porque é aquela desculpa Que eu falei Uma vez que você Leva as pessoas Para o seu artigo Existe então A possibilidade Que ela possa Comprar o seu produto Ou serviço Então se ele Começa a produzir Conteúdo sobre Bom Jardim Nobres E aqui ao lado Faça sua reserva Então você consegue Atrair as pessoas Que estão interessadas Porque veja bem Uma pessoa que vai Para um local Como esse Ele não vai querer Ficar trancado Na pousada O dia todo Ele vai querer passear Ele vai querer explorar Então ele quer saber O que vai acontecer lá Então essa é uma excelente Estratégia Para você seguir Na mesma linha Que eu estou apresentando Na mesma linha Que eu estou dando Exemplo aqui Do que precisa ser feito Então é isso Essa é a análise Do site Pousada Buriti Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe o seu comentário Aqui abaixo também Deixe a sua dúvida Deixe a sua pergunta E aqui abaixo Vai ter um botão Para que você possa saber Como que você Então você vai conhecer O meu programa Projeto Consultor Digital Onde você vai ter Um treinamento Onde você pode Descobrir Como Quais são as habilidades Que você precisa ter Para ser capaz De fazer uma análise Como essa Então quando você conhecer O projeto consultor digital Você vai conhecer Aquilo que eu chamo De consultor de resultados Que é um profissional Que vai conseguir chegar E fazer uma análise Como essa que eu fiz Em qualquer empresa E ele vai receber por isso Ele vai receber Para fazer análise E para criar estratégia Não é algo operacional Ou seja Não é algo chegar e falar O seguinte Ah eu vou criar um site Para ti do zero Não É fazer isso que eu fiz agora Apresentar uma estratégia Mostrar um exemplo Falar de posicionamento Dizer o que é que tem que ser feito O que é que tem que ser melhorado Então esse é o consultor de resultados Esse é o profissional Que ele é monetizado Ou seja Ele ganha dinheiro Com o seu conhecimento Em vendas online Com o seu conhecimento Em estratégia E de verdade É muito mais lucrativo Você ser alguém Que sabe de estratégia Construir estratégia Do que simplesmente Você ser alguém Que aperta parafuso Cria páginas Gerencia páginas no Facebook Então se você quer aprender Como ser esse profissional Clique no link O botão abaixo Que você vai conhecer O projeto Consultor Digital Beleza? Então é isso Um grande abraço Até a próxima análise Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí